Voltamos a Brasília porque de hoje até agosto o Congresso Nacional vai estar em recesso, mas as atividades parlamentares serão intensas, como articulações políticas para aprovação de projetos. É o que nos mostra agora o repórter Bruno Pinheiro. O recesso do Congresso Nacional começa oficialmente nesta quinta-feira, mas com diversos assuntos ainda pendentes que serão analisados após esse período de folga que vai durar até o finalzinho do mês. O Congresso não conseguiu finalizar a discussão sobre a PEC da Anistia, que foi aprovada na última semana na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Nem mesmo a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O Senado também não conseguiu achar um apontamento para a compensação da desoneração para os 17 setores da economia. O Supremo Tribunal Federal teve que estender por mais 60 dias essa discussão para o Congresso apontar uma fonte de compensação. Isso tudo fica então para após o recesso do Congresso Nacional. Mas além disso, em um ano eleitoral, os parlamentares estão de olho numa outra eleição, que só vai acontecer em fevereiro de 2025. No Senado Federal é quase uma unanimidade. A discussão e o apoio pelo nome do senador Davi Alcolumbre do União, que deverá disputar a mesa diretora como sucessor de Rodrigo Pacheco, que assim como Artulira, vão se despedir dos cargos. Essa discussão divide um pouco a opinião entre as mulheres, que ainda acham que é importante lançar uma candidata para disputar o voto com Davi Alcolumbre. No mais, entre esquerda, centro e direita, acabam declarando apoio para o nome do senador Alcolumbre. Se no Senado tudo é calmaria, na Câmara dos Deputados o cenário é bem diferente. Há pelo menos cinco nomes tentando uma disputa. Antes disso, estão tentando um apoio do presidente Artulira, que conseguiu se reeleger na última eleição, com apoio da esquerda, centro e também da direita, com uma vitória esmagadora, visto entre os parlamentares na Câmara dos Deputados. Artulira já tem garantido que somente em agosto vai revelar o nome de quem vai receber o seu apoio realmente. Artulira já tem feito uma verdadeira manobra na capital federal, conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o presidente Lula e com outros nomes do Congresso Nacional, a fim de indicar o nome que de fato será o vencedor e que vai receber apoio de ambos os lados. Há um entendimento que é necessário continuar com uma certa independência na Câmara dos Deputados. E continuar no mesmo ritmo de Artulira. Elmar Nascimento é quem está recebendo um pouco mais da simpatia do presidente da Câmara dos Deputados. Ofereceu inclusive uma festa quando completou 54 anos, recebeu vários ministros do governo Lula e diversos colegas da Câmara dos Deputados. Mas existe um receio se o União vai comandar as duas casas, já que o senador Alcolumbre é da mesma legenda de Elmar Nascimento. Mas a resposta final de Artulira só deverá ser divulgada justamente após o recesso, que acaba de começar nesta quinta-feira. Mesmo com o recesso, as articulações vão continuar, já que a eleição de fevereiro é tão importante quanto as eleições de outubro de 2024, que também já indica que haverá um esvaziamento nos corredores do Congresso Nacional. Diversos parlamentares vão disputar as eleições e os outros vão ajudar nas articulações municipais. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. Vamos ouvir agora as apurações do José Maria Trindade. Zé, quem Lira, no fim das contas, deve apoiar para sucedê-lo na presidência da Câmara dos Deputados? Elmar Nascimento realmente será o nome de Lira? E levando-se em consideração que é grande a probabilidade de Davi Alcolumbre, também do União Brasil, ser eleito presidente do Senado, será que as maiores bancadas do Congresso vão permitir que a União Brasil esteja no comando das duas casas? Difícil um partido assim, que não tem uma tradição tão longa no Congresso Nacional, possa dirigir as duas casas. A possibilidade pode ser a troca de partido político do senador Davi Alcolumbre ou qualquer mudança na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara vai indicar Elmar Nascimento, segundo todas as avaliações na Câmara dos Deputados. Me dizem que se trata de uma briga de foice no escuro. Tamanha dificuldade ali para conter os integrantes aí da Câmara que disputam a presidência. O Congresso ficou forte, mas a Câmara dos Deputados mais forte ainda. Vai controlar, inclusive, a possibilidade de abrir ou não um processo de impeachment. Além disso, domina a pauta, ou seja, a ordem de votação e este é um poder muito importante. Portanto, o governo não pode apostar para perder. Se apostar, tem que ganhar. Ter um adversário na presidência da Câmara fica difícil. Mas há uma união do Lira e do governo. O PT está agindo com o presidente da Câmara quase como um assessor. Me disseram que a união é tanta de bastidores que os dois se confundem. A gente viu elogios pesados ao presidente da Câmara durante a votação da reforma tributária. Só que lá na frente, quando houver mesmo a disputa, o PT pode rachar. Então, esses líderes podem ficar com Lira, mas a bancada não aceitar. Por outro lado, os outros candidatos fecharam um acordo inédito. Nós somos candidatos, mas quem estiver melhor lá no final, todos nós vamos apoiar. Esta é a situação da Câmara, mas todos dizem que Lira deve fazer o sucessor. No Senado, uma novidade é que o MDB guarda no freezer as mágoas. E não esquece a vitória do Davi Alcolumbre derrotando o Renan Calheiros, que estava como certo para a presidência do Senado Federal. E já houve ali o despacho de uma avaliação. É o seguinte, existem chances de articular um nome, ou de uma mulher, ou de alguém que possa derrotar Davi Alcolumbre. Aí, se houver essa chance, o MDB vai devolver aquela derrota a Renan Calheiros. E, temos de fazer essa chance. A próxima. Obrigado.